Oi meus amores, sejam bem-vindos ao canal da Anitta Carneiro, com essas gostosuras deliciosas para vocês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desculpa a minha rouquidão. Me chamo Anitta Carneiro, hoje eu vou fazer uma receita de um bolo prestígio, só que vou fazer com recheio já direto no forno, para sair já recheado. Um bolo delicioso, que de vez em quando eu faço para o meu filho, que é um tirando bolo de cenoura, esse é o bolo que ele mais gosta. Eu vou fazer, vou mostrar passo a passo para vocês e depois eu deixo a receita na descrição. Um grande beijo para vocês, curta o canal da Anitta Carneiro, deixe seu like e compartilhe. Um grande beijo e obrigada. Vou fazer hoje uma receita de um bolo prestígio, vou fazer o recheio primeiro, que é o recheio de coco com leite ninho e leite condensado e creme de leite, bem gostoso, bem cremoso, para deixar esfriar e depois eu vou fazer a massa do bolo, né? O bolo de chocolate, tá? Curta o canal da Anitta Carneiro, deixe seu like. Aqui eu estou usando 100 gramas de coco ralado, caso eu usei o só coco, mas vocês podem usar o que vocês quiserem, pode ser fresco também. Uma lata de 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de também, ali no caso é o creme de leite. Esse eu vou colocar, coloquei 3 colheres de sopa aqui, ó, de leite em pó. Vou colocar uma colherzinha de baunilha, que eu gosto, e colocar duas, aqui tem duas colheres de maisena, ou amido de milho, como vocês falam. E aqui tem 150 ml de leite, mas no caso eu estou usando também leite de coco. Coloquei 100 ml de leite de coco e 50 ml de leite comum, leite de vaca normal. Aí eu vou fazer o brigadeiro, quando chegar o ponto eu mostro pra vocês. Um beijo pra vocês e até daqui a pouco. Então, pessoal, aqui tem os secos, né, que eu coloquei com outro, tá vendo? Os secos, pra vocês colocarem o creme de leite e mexer. Pra depois que você coloca o leite condensado, pra poder colocar o leite. Colocar também, vou colocar essa quantidade aqui de manteiga. e depois levar ao fogo. Coloca aqui o creme de leite. Coloca o... Que é o leite que eu misturei, viu? Como eu falei, 100 ml de leite de coco e 50 ml de leite de vaca, normal. Aí aqui vamos mexendo bem. Tá vendo? E depois coloco o leite condensado. Aí vou usar também a metade, no caso, 40 ou 50 gramas de chocolate nobre branco, né? Pra... Já no final vou colocar ele. Vai ficar bem cremoso, bem delicioso. Olha, meus amores, aqui, ó, tá vendo? Já começou a ferver, engrossar, só que tem que esperar dar o ponto, né? Leva uns 9 minutos, mais ou menos. E sempre mexendo, ó, os lados, do meio, com a espátula assim, ó, porque raspa tudo, tá vendo? Pra ele não queimar, não grudar, não ficar pelotado. Por causa do amido de milho, ok? Um beijo pra vocês. Olha, pessoal, aqui, ó, ponto do recheio do bolo, tá vendo, ó? Não, nada grudou, ó, perfeito, ó. Agora vou colocar pra esfriar e depois recheiar o bolo. E vou fazer um bolo com recheio, já saí recheado no forno, já. E hoje eu vou passar pra vocês uma receita de um bolo de chocolate, tá? Vou fazer bolo prestígio, vou fazer ele já com recheio diretamente no forno. Aqui já fiz, ó, o brigadeiro, já tá aqui frio. Aqui vou fazer, eu vou usar, ó, aqui tem 400 gramas de farinha de trigo, aqui tem 150 ml de leite, aqui já tem 3 ovos, vou misturar com açúcar, uma colher de sopa e meia de fermento em pó para bolo, 110 ml de óleo e aqui tem 110 gramas de chocolate 50% cacau, pra não ficar muito doce, né, enjoativo. E aqui tem 200 gramas de açúcar. Na receita, geralmente, eles colocam 250, mas eu não gosto muito doce, então nem o meu filho, então eu coloco 200, só porque o recheio já está doce, né? Então, vou fazer aqui o espaço para vocês, tá? Aqui já misturei os ovos, aí vou acrescentar o açúcar e bater bem até formar o creme e vai misturando aos poucos. Então, meus amores, lembrando que é tudo temperatura ambiente, viu? Os ovos, que eu coloco agora o óleo e tudo peneirado, no caso, o nescau, vou peneirar e aqui já está peneirada a farinha, tá? Coloco o leite e vai colocando depois a farinha aos poucos, tá? Não pode colocar de uma vez, não. Olha aí, pessoal. Ó, já mexi, agora vou peneirar o nescau. Aqui, ó. Lembrando que esse nescau, ele é 50% cacau, viu? Mas, se vocês quiserem também mais doce, vocês também podem colocar o nescau normal. No caso aqui, eu coloco chocolate, né? Vocês podem... Ó, aqui fica bem homogêneo. Mexe bem. Esse bolo é delicioso, fica fofinho. Maravilhoso. Tudo que é seco, é ser peneirado, fica melhor. Olha, vocês vão colocando a farinha aos poucos, viu? Uma massa maravilhosa, fofinha, deliciosa. Oi, meus amores. Olha aqui, pessoal, a massa, ó. Tá vendo, ó? Olha que maravilha, ó. Agora, eu vou colocar o fermento. Aqui, ó. Agora, eu coloco o fermento. E vai mexendo, até ficar homogêneo aos poucos, né? Não precisa mais bater. Vocês, desculpa a minha voz, que eu estou um pouco rouca. Estive adoentada essa semana. Daqui a pouco, eu mostro pra vocês o resultado final, viu? Aqui, pessoal. Ó, já a forma já está untada. Eu passo chocolate, viu? Eu não passei todo aqui, não, porque não gruda, não. Como a forma é grande, vai ficar um bolo baixo. Tá vendo, ó? Aí, agora, eu vou colocar uma parte da massa. Ó, que maravilha. Tá vendo, ó? E vou colocar uma parte, põe o recheio e depois coloco a outra parte. Ó, tá vendo? Aí, vocês dão uma leve batidinha. Aí, coloca o recheio e depois coloca o restante da massa. Olha aí, pessoal. Tá vendo? Não, o resto da massa aqui por cima. E leva ao forno por 45 minutos. Faz 180 graus, viu? Olha que massa maravilhosa. Ó, vocês dão uma balançadinha, tá vendo? Ó, e leva ao forno. Olha, pessoal. A delícia desse bolo. Maravilhoso. Olha que belezura. Daqui a pouco eu desenformo e mostro para vocês. Oi, meus amores. Olha aí o recheio do bolo pra onde foi. Aí, eu vou deixar ele ao contrário, porque se eu virar, ele vai desmanchar tudo. Aí, eu fiz um ganache aqui, ó. E vou colocar em cima do bolo. Chocolate ao leite, por isso que ficou claro ele. Vocês espalham assim, ó. E deixa caindo, só pra cobrir mesmo essa parte do fundo, né? Porque a outra parte que ficou mais bonita, ficou ao contrário. Não tinha como eu virar, porque senão ele ia desmanchar o contraste, né? Chocolate preto, chocolate ao leite. Vamos à prova dos nove. Uau! Macio ele está. Maravilha, pessoal. Maravilhoso. Obrigado.